Oi, pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Direito com Elas eu vou fazer algumas considerações a respeito da Lei 13.874 de 2019, que é a famosa Lei da Liberdade Econômica, que flexibilizou algumas questões burocráticas com o objetivo, com a finalidade de destravar a economia e que trouxe aí alguns reflexos também para o Direito do Trabalho. Então, eu farei algumas considerações a respeito do que mudou no Direito do Trabalho com a entrada em vigor dessa lei. Bom, gente, primeiramente, com relação ao registro de ponto. Então, a lei, ela trouxe uma mudança no artigo 74 da CLT, sobretudo no que diz respeito ao número de empregados que exige o controle escrito de jornada por parte do empregador. Antes da vigência da lei, o empregador tinha a obrigatoriedade de manter ponto escrito, manter controle de jornada escrito quando a empresa tivesse mais do que 10 empregados. 10 empregados ou mais era obrigatória manutenção de registro de ponto, de registro escrito de ponto. A Lei da Liberdade Econômica alterou esse número de 10 para 20. Então, hoje, empresas que tenham até menos de 20 empregados não precisam, não obrigatoriamente, precisam ter controle escrito de jornada. Então, uma importante mudança aí no artigo 74. Uma mudança importante também, gente, em relação ao registro de ponto é que mesmo a jornada externa, o empregado que exerce jornada externa, ele deverá ter registro escrito de jornada. E mais, uma outra questão também é bastante importante, que é a possibilidade de anotação de horários quando não coincidem com o horário normal, com o horário habitual, que são anotações especiais, com jornadas especiais, para aqueles trabalhadores que realizam eventualmente essas jornadas especiais, mas aí há que se haver uma aprovação, uma previsão em convenção ou acordo coletivo. Uma outra mudança importante trazida pela Lei da Liberdade Econômica foi em relação às carteiras de trabalho, que deverão ser preferencialmente eletrônicas. Então, agora, o Ministério do Trabalho vai emitir carteira de trabalho eletrônica, preferencialmente, a exceção serão as carteiras de papel, e o empregador terá o prazo de até cinco dias para proceder às anotações nessa carteira de ponto eletrônica. Antes, o prazo era de 48 horas, e o empregado terá o prazo de até 48 horas após as anotações, dois dias, para visualizar as anotações que foram procedidas pelo empregador. Tudo bem, gente? Então, essa era a dica que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje, essa regra nova. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Até mais! Tchau, tchau!